Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a Tengenho Zoetrap, Demon Slayer, Hashira do som do PJ. Eu acho que é só... sempre o que é em dúvida se é só PJ que você pronuncia ou, sei lá, o asterisco, tipo se ele tem algum som no nome do PJ. Porque tem gente, já vi gente colocando som no asterisco quando usando o nome. É esquisito, mas, enfim. Mas acho que não. Já vejo só todo mundo falando é PJ, então, enfim. Mas vamos ver, em 3, 2, 1, e... Pelo jeito a propaganda vai ser longa. Não? Não, acho que não. Até porque já tava pensando em começar a regravar de novo e pulando a propaganda. Eu até não iria reagir tão seguida agora uma música do Zoetrap, saiu uma mais seguida aqui no canal. Mas tem muita música do Zoetrap e tal. E... Um azar. Agora as próximas do Zoetrap, sim, que vai demorar no mínimo uns 2 dias. E não. Essa vez eu estou sempre repetindo demais Eu sou um bravo do seu cantador Eu achei que eu contava o seu passado dele Sabe que cena linda ele tira a luz e me tira em toda a baralhinha Eu acho que eles são tão fofas, eles não conseguem mais nada Eu fiquei tão feliz quando vi que nenhuma das três morreram no final da luta Porque quando começou eu jurei que uma delas no mínimo ia morrer Achei que já tava acabando e tava... ué, tava achando estranho E tem ainda não só um pouquinho mais de música, mas... E aí 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 Então já pausei aqui mesmo Enfim, eu gostei bastante dessa música Achei até que ia comentar um pouco sobre o passado do Zui Sobre talvez o treinamento lá, resistência a veneno Falar sobre o pai do Zui, mandar o pai do Zui longe Um negócio assim, mas não teve até, me surpreendi Não sei se no anime já contou Porque talvez ele esteja falando só do que apareceu até agora no anime Sei lá, como eu não estou acompanhando o anime Não tenho certeza que já contou Mas acho que não ainda Senão teria visto alguma coisa na internet Mas eu gostei bastante dessa música No refrão, aquele subiu de fundo ali no final Nossa, eu achei ele muito diferente, muito legal Tanto que a primeira vez até pensei, sei lá Tipo, será que é alguma ambulância, polícia passando com sirene aqui na rua Mas não, até me surpreendi que não era Porque daí repetiu, né, bem na hora E daí, hum, é da música Eu achei isso muito legal, muito diferente Acho que eu nunca tive esse tipo de refrão assim Com esse efeito em alguma outra música Enfim, eu gostei bastante, foi bem diferente E acho que representou bem o Zui, pegou bem a vibe dele Que assim, é uma vibe mais calma, mas Tá, nesse estilo bem extravagante Como o Zui mesmo se diria de si mesmo, né Enfim, o vídeo foi esse O link do vídeo original vai estar aqui na descrição Aqui embaixo E até o próximo vídeo Tchau